O camping, as pessoas falam, o camping começou, ele nunca terminou, tem sido uma luta constante, acontece, não acontece, lidando com as frustrações, coisa que a gente não tem controle, eu acho que o momento está chegando, cada vez que está chegando, as pessoas estão chegando, se eu consigo controlar a minha ansiedade, se eu consigo controlar o meu mundo, aquilo que eu penso, da maneira que eu enxergo, eu consigo ter um resultado melhor, e às vezes não é por mal, mas as pessoas que estão de fora, elas não conseguem esperar o dia, eu sou ao contrário, eu tenho que viver ao contrário, não posso esperar de viver o hoje, o dia vai ser consequência daquele trabalho, durante vários dias, então acho que é, o controle, o controle da mente, do corpo, saber me posicionar no momento certo do dia, para poder chegar no dia 23 e estar 100% e dar o meu melhor, é isso que eu foco em fazer todo dia. E treinar na praia? Treinar na praia é uma maravilha, você poder estar ali com toda a sua equipe, com seus treinadores, na área, se movimentando, é um momento único, um momento glorioso de você poder estar na natureza, estar treinando na natureza, é uma coisa diferente, é muito bacana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri